Sonhar com a unha suja, significado que significa sonhar com a unha suja? Sonhar com a unha suja simboliza a falta de higiene e de cuidado. Assim, sonhar com a unha suja do pé ou da mão revela que é hora de mudar e cuidar mais do que você vem negligenciando há algum tempo. Essa situação aconteceu porque você acabou dando mais atenção a outras situações. Por isso, as coisas desandaram e tudo está confuso nesse momento. Porém, basta você resolver as coisas que estão pendentes e cuidar do que é importante de fato e não procrastinar. Você não deve priorizar coisas ou situações em detenimento de outras. Deve haver um equilíbrio e logo as coisas novas vão acontecer na sua vida. Meu ser de luz, não procrastine, não dê prioridade o que não é importante na sua vida. É uma vida do seu anjo da guarda para você. Cabe você refletir sobre isso ou não. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com a unha significa... O que significa sonhar com a unha? Sonhar com a unha significa que as perspectivas podem ser positivas ou negativas, dependendo da forma como é expressada no sonho. Atenção! Pode estar relacionada as dificuldades que você terá na vida profissional ou afetiva, ou até pelo contrário, que terá sucesso ou conquistará a pessoa desejada. Unhas longas em sonho é sinal que terá dificuldade em seu relacionamento afetivo. Unhas curtas é certo que receberá um belo presente. Unhas bem tratadas ou polidas, se souber controlar o seu comportamento impossível, conseguirá conquistar a pessoa desejada. Unha encravada ou dolorida em sonho é prenúncio de vitória sobre a pessoa ou alguém que você tenha como adversário. Unhas maltratadas, sujas é presságio, sim, de coisas ruins que podem vir na vida amorosa. Perigo de briga ou mesmo até separação. Se em sonho você cortava as unhas é anúncio de prenúncio profissional. Se você lixava as unhas é prenúncio de alegria familiar. Roer as unhas em sonho, sim, presságio infeliz. Perigo de perda de emprego ou até de rebaixamento em algum cargo profissional ou que você não vai conseguir a promoção que desejava. Quebrar as unhas em sonho é aviso para preparar-se para viver momentos de aflição, problema sério na família, mas basta ter calma que tudo vai passar. Significado sonhar com unha, tanto pode trazer perspectivas positivas quanto negativas. Isso vai depender de como você sonhou. O sonho pode estar relacionado com dificuldades que você poderá encontrar na vida afetiva ou profissional ou mostrar que você terá sucesso. De maneira geral, no entanto, sonhar com unha indica que você tem muita vitalidade, energia, capacidade para lutar pelo que deseja embora. O tipo de sonho com unha pode revelar que você está se envolvendo emocionalmente com alguma questão, apresentando até que você está ansioso e muito nervoso com o que vai enfrentar. Em qualquer tipo de sonho com unha, você deve analisar bem o que sonhou e manter-se despreocupado para lidar com a situação. Entendendo que sonhar com unha, antes de tudo, é um aviso para que você preste maior atenção ao que ocorre ao seu redor. Meu ser de luz, para mais detalhes sobre o seu sonho, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Vem comigo!